Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso quadro semanal Finanças. Me chamo Juliana Lima e sou assessora de investimentos da InvestSmart. Hoje vamos falar sobre título público federal. Título público federal são títulos de dívida emitidos pelo próprio governo federal. Eles são disponibilizados para as pessoas físicas a fim de ajudar e complementar o governo tanto nas despesas como inclusive em alguns projetos governamentais. Essa categoria, ela existe desde 2022 e existem diversos títulos e diversas formas de você investir em um título público federal. Título público federal é o investimento mais seguro do Brasil, porque tem exatamente a própria segurança do governo. Ela serve para qualquer tipo de investidor, desde o mais conservador até aquele mais arrojado que precisa de um caixa alocado em um investimento que não tenha risco. Os títulos, eles são extremamente acessíveis, porque com valores extremamente baixos, inclusive de 30 reais, nós conseguimos investir num título público. E ele, como eu disse anteriormente, é destinado para todas as pessoas físicas. Basta você ter cadastro em uma corretora. E aqui na tela a gente tem uma sopa de letrinhas de todas as opções que nós temos no Tesouro Nacional. Basicamente, a gente pode dividir em três classes. As pré-fixadas, que são aquelas que nós já sabemos exatamente o quanto vamos ganhar no momento da contratação. As pós-fixadas, que estão atreladas à taxa Selic, ou seja, saindo a taxa Selic, eu sei exatamente o quanto eu posso ter de retorno, inclusive, nela. E temos a mista, que são a IPCA mais uma taxa também pré-fixada. Então, são essas três opções, basicamente, que nós temos dentro do Tesouro para a gente realizar as contratações e efetuar nossos investimentos. Resumidamente, Tesouro Nacional é a categoria mais conservadora que temos de investimento. Vale muito a gente sempre saber e conhecer um pouquinho mais sobre elas. Basicamente é isso. Boa semana e bons investimentos!